Com um hambúrguer artesanal delicioso, com uma batatinha chip sensacional, o Patos Burger Nova a cada dia que passa. Vem experimentar essas delícias. Fala galera, que bom gente? Sou o chefe, tô aqui no Patos, chamar vocês pra estar vindo aqui no Patos com o seu lanche. Temos algumas novidades aqui, viu gente? Temos a nossa batata frita, temos a cebola empanada, e temos nossos combos também, que saem muito mais em conta. Bom galera, esse aqui é o nosso combo geek, novidade aqui no Patos. É o que que é? É qualquer lanche da Liga dos Vilões, Academia dos Heróis, uma guarana na Antártica, a batatinha, a maionese caseira e vai o muro de alho especial também, que acompanha a batata. Temos vários combos aqui pra vocês conferirem, tá gente? Vem pro Patos galera!